Gente, tô aqui em Goiânia, agora cedo, dia 2 de fevereiro, pra vocês, cheio de goianas, ó, portão 3 e 4, segue reto, tá? Passou o raio-x, você vai ver aqui, ó, o portão 3 e 4, tá vendo? Portão 3, segue reto, BRB ali na frente, a W Lounge também, então, ó, quando você estiver embarcando, só segue reto, até que é no aeroporto, tá? Não tem segredo, então, não tem como não errar, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui a sala W Lounge, aceita o Lounge aqui, o Priority Pass e o Dragon Pass, e a sala BRB aceita só o cartão BRB e o Dragon Pass. Então, eu vou começar por onde? Eu vou começar pela do BRB, tá? Vou lá na do BRB e mostrar pra vocês como que funciona a sala VIP, tá? Então, um do lado da outra, é o BRB aqui, a W Lounge aqui. Então, eu não tenho erro, vamos no BRB primeiro. Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato pra nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, então eu entro aqui, passou pela recepção, mostrou os documentos, eu entro na sala VIP, então vamos começar pra gente ver o que nós temos aqui na sala. Nem cheguei ainda, tô mostrando pra vocês tranquilamente, porque é espaço pra criança pequenininho. A sala, ela é pequena também, dá aquela visão que a sala é grande com aquele espelho, né? Mas não é, ela é pequena também, tá? Mas vamos lá. É igual em São Paulo, em Rio de Janeiro, a mesma coisa, ó. Pão de queijo, com salgadinhos, tudo igual. Então, nada diferente. Em termos de bebidas, parece que tem, é um pouco mais variado de bebidas, tá? Mas é igual, não tem muita diferença não. Ó, o cafezinho. Depois a gente vai lá no W do lado, dá uma olhadinha. E as informações, né, das telas. Aqui, a parte de treinamento. Ó, banheiros e tal. Deixa eu ver se tem um... Vou botar o gás de sujeção. Banheirinho pra vocês verem, bonitinho. Ó. Pra vocês verem. Então, nada diferente, nada assim. É um co-work, né? Ó, o banheiro é um portador de deficiência. Feminino. Separadinho, né? Aqui é uma salinha. E aqui, onde mostra o cartão de VRB. Aqui é o fundo. Ó, a que para aqui. Então, não tem muita diferença não. É pequeno também. Mas eles falam que é maior que a W Lounge, né? A gente vai conhecer a W Lounge pra vocês poderem ter acesso também. E essa vista é linda, né? De Goiânia. A diferença aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, é que Rio de Janeiro é antes do embarque, né? No... Em São Paulo, também é antes do embarque. Então, em Congonhas é antes do embarque. Aqui em Goiânia é depois do embarque. Lá em Brasília também é antes ou depois do embarque, né? E aqui ela é depois do embarque. Então, aqui só consegue entrar nessa sala se você estiver embarcando, tá? E quais são os cartões que aceitam aqui? A partir da versão Platinum, Black, Infinity e o Dux. São os cartões que aceitam aqui. E você tem a possibilidade de usar o Dragon Pass, que é o Visa Airport Company. A sala, ela é... Tem essas situações aqui, no caso. Você pode sentar aqui no balcão e carregar, né? Entra aí, ó. Tem todas as tomadas aqui, ó, pra você. Ó. Lembrando que aqui em Goiânia é 220 volts, então... Os equipamentos, hoje, gente, são bivolts, né? Então, você pode ter essa função. E aqui tem o quadro, né? De voos. Então, meu voo, por exemplo, é aquele das 10h10, tá vendo? Então, meu voo Congonhas. Olha lá. Então, quando dá por volta de umas 9h15, eu já tenho que ir pra lá, ó. Tá vendo? E todos os voos que saem. Internacional e internacional. Então, você tem facilidade. Eu tenho um cafezinho pra vocês verem. E depois a gente vai pra sala do W Lounge. Pra gente poder finalizar. É de antemão, pessoal. É... Não é surpresa pra gente as salas do DRB. Todas são taxas iguais, tá? Se você tirar esse café aqui, eu quero um café express. Tem aquela outra máquina que sai direto. E esse daqui... Vou pegar esse daqui, ó. Mas não é muito propício esse negocinho, não, tá? Vamos lá. Abre. Ó, caiu já uma cápsula. Ó. Tem gente que não sabe fazer, né? Ó. Você pega esse aqui. E aí, até aí você não tem que aprender. Ó. É... Pressione. Então, vamos lá. Vou pegar o... O tamanho do café vai ser esse aqui, ó. O cafézinho saindo. Ó. Maravilha. Uma chiquinha. Pra completar. Bora que é um cafézinho pra aquele... Né? Na minha máquina, eu não deixo ele ir até o fim, não. Eu paro, eu aperto e paro, ó. Então, eu apertei. Eu dei mais um cliquinho pra parar. Que pra mim tá bom. Saiu cremoso. Top. Onde eu vou ficar? Tá na mesinha ali, ó. Ó. Vou colocar na mesinha. Ui. Vou deixar a bolsa aqui agora, ó. Porque tá me atrapalhando, né? Ó lá. Vou pegar aqui agora um pãozinho de queijo. Só pra vocês verem, ó. Tudo isso aqui, pessoal, é você mesmo que serve. Às vezes você fala assim, ah, tudo que era na salavinha de pé de graça. Tudo que era na salavinha de graça. Você tem direito a tudo isso daí, ó. Vou experimentar uma coxinha de Goiânia. Tipo, a gente, essa Goiânia realmente é top. E pãezinhos eu não vou pegar nenhum. Tá, mas tem isso daqui, ó. Caso vocês queiram, tem isso daqui. Aqui eu não vou pegar nada. A sala é controlada pela Latitude. Então, você tem aqui a antiga Latitude que tem lá em Congonhas. Lembra? Da sala Latitude que virou o IRB Cork. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é a sala VIP Goiânia, tá? Que é a sala VIP do IRB, tá? Então, gente, eu entrei com o Dux mais uma vez. Eu passei o Dux e vou mostrar pra vocês agora. Usei o cartão Dux. Ele te dá acesso ilimitado. Você pode trazer convidados, tá? Ali é a recepção. O pessoal chegando, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ali é o Dragon Pass que ele tá usando, tá vendo? A gente tá usando o Dragon Pass, tá? E aqui o Dux, tá? E eu poderia ter o Dragon Pass. Leandro, e quem não tem, não tem o Dux. O que você faz? Pode usar o Priority Pass? Não. Priority Pass aqui não aceita. Lounge aqui não aceita. Em nenhuma das salas do IRB, tá? Aqui só aceita o Dragon Pass e os cartões do próprio IRB. Tá? Flamengo, Black, Infint agora, Dux do Flamengo, Dux Eurobike, Dux Casacor. Esse Dux, né? O Vizinfint Eurobike, o Vizinfint Casacor, Vizinfint do Flamengo agora. Cartões Vizinfint puro do IRB, Mastercard, né? Black. O Platinum tem uma quantidade de acessos. Eu acho que é dois acessos agora por ano. Então, te dá essa possibilidade. Agora, eu tô aqui na sala, você vê que tem um cliente, dois, né? E agora três e eu quatro. Então, a sala vazia, tranquila, né? A reposição, você pode ver que eles estão repondo também. Olha que beleza, ó. Coisa, mas ó. Ele já reponde. Olha que beleza, tá vendo? Tudo reposto, ó direitinho. Queijinho. Olha lá. Tá vendo? Maravilha. Maravilha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A sala é pequena, cabe hoje 22 lugares e não atende as necessidades dos clientes por inteiro, tá? Porque é uma sala pequena. Então você pode ver, ó, a sala é super lotada, a sala já estava lotada. E lá dentro, quando eu estava, você pode ver, eu não tinha muita vontade de filmar devido ao espaço ser pequeno, tá? A sala, ela vai inaugurar no começo de maio, onde vai atender a demanda dos clientes. Você tem 5 lugares, vai melhorar muito aqui a sala VIP, tá? Hoje ela aceita o Lounge Key, aceita o Priority Pass, aceita o Dragon Pass e acessa com acessos pagos. Fora as parcerias que a WLounge tem, né? Com os bancos, as cooperativas e tudo mais. Então, de antemão, realmente é uma sala muito pequena. Ela, literalmente, ela não atende as necessidades dos clientes. Mas, numa emergência, tomar uma água ou um café pra economizar, vale super a pena, tá? Agora que eu estou voltando pra São Paulo, meu voo está no Portão 1 da Latam. E eu já estou indo, deve ter chamado, inclusive. Então, só pra já alinhado vocês, tá? O aeroporto é isso que vocês estão vendo aqui. Eu estou mostrando pra vocês toda a escritura que nós temos pelo aeroporto. Os lounges estão ali. Então, são dois lounges que vocês viram. E, com certeza, a Latam já está convidando pra entrar embaixo. Vou no banheirinho antes. E já vou finalizar aqui a sala VIP. Bem, gente, por fim, é isso. A WLounge não deu pra filmar muita coisa, porque a sala é muito pequena, estava lotada. E eu não senti a vontade de fazer essas gravações devido à quantidade de pessoas, tá? Mas a sala VIP é aquilo que vocês viram. Vai inaugurar agora no dia, no comecinho de maio. Então, vai ajudar bastante a gente aí com a da sala VIP. E Goiânia vai ganhar uma sala VIP 9. Então, teremos a WLounge, maior, com capacidade pra 75 pessoas. Temos o BRB, que é uma sala que atende, comporta uma quantidade legal. O BRB estava vazio. Vocês viram que tinha, acho que, 4, 5 pessoas no máximo dentro do BRB. Então, realmente, o pessoal talvez esteja na WLounge também sem conhecer o BRB. Porque o BRB aceita o Dragon Pass. E a do BRB é maior, né? Então, o pessoal acha que a do BRB só aceita cartões do BRB. Tem vergonha de perguntar. Porque se perguntar, talvez, saberei que poderia usar. Tá bom? Então, tá aí pra vocês mais uma sala VIP cumprida aqui pelo nosso canal. Cartões de Crédito e Tota Renda. Missão cumprida, Goiânia, as duas salas concluídas. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Ei, gente. Sala VIP BRB Goiânia. E aqui do lado, a WLounge. Tá vendo ali? WLounge e a BRB Goiânia. Olha que chique. Tá vendo ali? Que chique. Bora conhecer? Você já conhece, na verdade, né? Tem a visão pro aeroporto. Que legal. Tá, ó. Muito da hora, né? Ó. Que chique. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal. Dá um joinha pra gente aí. Um likezinho. Pra gente poder continuar crescendo cada vez mais. E poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça. Aqui totalmente gratuito. Pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Tá bom? Estamos aí no nosso clube. O clube do YouTube. Onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno. Diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias. Além de lives exclusivos pra membros. E poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda. Participa do grupo de viagens. Imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas. Baratas. Olha que baratas essas milhas. Pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. Tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês. Que tem no grupo Iniciante pleno. Você tem no grupo Ama o Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp. Promocional. Uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo. Participa do grupo Black. Diamante. Imersão de passagens. E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país. Você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui. Vem pro nosso grupo. Tudo bom com vocês? Nova sala VIP W Lodge Goiânia. Só pra vocês verem como ficou a nova sala. Os dois espaços. Como aconteceu agora com a mudança. Vocês podem ver que antes o balcão. A gente tinha que fazer pedido pra eles no balcão. E hoje eles tem o buffet. Vocês estão vendo que ficou bonito. Vou mostrar tudo pra vocês. São dois espaços. São dois lados. E esses dois lados vocês vão ver que tem alimentos iguais. Então quando ocupa um lado tem o outro lado livre pra você poder usar. Cadeiras confortáveis. Você pode ver que tem todas com espaço. E com o suporte pra você fazer recarregar o celular. É usar o notebook. Tem essa cortina que tampa também. Dá um charme na sala VIP. Pode ficar muito bonito. E decorado. Esse painel lindo também na sala. Que bonito que fica. Chique. E no bar pessoal. Tem essa mesa também. Fazer uma reuniãozinha. Carregar o celular. Notebook. E no bar. Continua normal. Pode ver que o bar está muito bonito. E vocês podem pedir drinks aqui. Pedir uma pirol por exemplo. Pedir um drink especial. Eles fazem aqui. O bar está disponível de vocês. Champanhe. Vinhos. Olha que chique. E do outro lado. Nós temos essa porta. Que separa o outro lado. Que é o novo espaço. Nesse novo espaço. Você pode ver. Que é a mesma coisa igual. Então eles fizeram o capricho de ter os dois lados pra vocês. Você pode ver lá. Alimentos também iguais. Do outro lado. Saladinha de fruta. Nesse horário da manhã. Saladinha. Lanches. Docinhos. Agora tem uma coisa chique aqui. Que vocês não sabem. Aqui não tem. E já acabou. Mas do outro lado. Eu mostrei pra vocês. Que tem o que é a pamonha de Goiânia. Que é a famosa. Pamonha salgada. E pamonha doce. Então quando vocês vierem. Com o Saladip de Goiânia. Vocês não podem deixar de pedir. O que é a pamonha de Goiânia. Tá? Que ela é famosa. Salgadinha. E docinha. Tá? Bebidas. Cervejas especiais. Você pode pedir uma mistel. Né? Cerveja da Eisenbahn. Que é famosa. Inclusive a Eisenbahn. É uma das melhores cervejas do Brasil. Ela tem aqui o teor. Né? Da Eisenbahn. Que é a Eisenbahn. Que agora é da Heineken. A antiga Brasil Quirin. Comprou a Baden Baden. A Eisenbahn. A Devasse. A cervejaria Devasse. Todas do grupo Heineken. Tá? Olha que chique. Tá vendo que beleza? Amistel. Retrogerantes. Ó. Tudo à vontade. Tá? Então esse espaço aqui. Que ficou. Esse novo espaço. É igual do outro lado. Porém maior. Tá? Porque agora a sala ganhou esse espaço. Tem banheirinho. Tá? E tem o painel de voos. Pra você poder ver também. Tá? E a sala. Vou mostrar pra vocês. O tamanho que ficou ela. Olha pra vocês verem. O tamanho que ficou a sala. Ela tem esse tamanho. Todinho de espaço. Ó. Como que ficou a sala. E ter colado aqui a do BRB. Tá? Ó. Que chique. E aceita todos os cartões. Ó. É. O lounge aqui. O Plyor Pass. Dragon Pass. É. De todos os bancos. E agora a genial. Que lançou o cartão Black. Pode usar um genial ilimitado. Aqui na sala VIP. Pode trazer quantos convidados quiser. Tá? E caso você não tem nenhum cartão de crédito. Que tem acesso aqui a sala VIP. Você pode comprar os acessos. Vou contar os três. Uma coisa. 180. Tô pessoa. Crianças. 90 reais. De dois a doze. De dois a doze. De noventa reais. E ação de doze. 180. Pode comprar pela internet ou aqui? Só compra aqui. Tem que comprar na sala VIP. Tá? Então não tem acesso. Aqui que não tem cartão hoje com acesso, né? Todos os bancos tem. Tá? Então vem pra Goiânia. Não pode deixar de conhecer. Olha como tá legal. Tá bom pra gravar hoje, inclusive. Olha que chique. Tá? Bonita. O bar aqui. Amigão, qual o drink que nós temos aqui hoje que pode fazer pro cliente? A Pirol. Também. Faz. E o cliente pediante tá fazendo. Faz. O Negroni. Negroni, Boulevardier. É. Tem espécie martini. Tem os da cachaça regional da gente também. De Pirnópolis. É. Tem muito bom aqui. Cuba Libre. Cuba Libre. Morrito. Caipirinha clássica, né? É. Dá pra fazer muita coisa. Então. Não paga nada, né? Então, ó. Muito. É. Falar aqui que o Negroni vai embora. Vai embora. Eu, no caso, cadê? Vou no meu Negroni aqui, ó. Ó, eu tô no meu Negroni. Gente, mas o legal da sala VIP W Lounge Goiânia é que ela ficou espaçosa. Ficou bonita. E ficou, ó. Como que ela tá gostosa. E tudo que tem na sala VIP é tudo de graça pra você. Então, ó. Você tem aqui. Você quer sentar um pouquinho na penta? Ó. Que delícia. Olha que coisa. Tirar fotos, né? Cartões aceitam aqui. Lounge aqui. Priority Pass, Dragon Pass. E tem muita gente que acha que tem que pagar. Não tem que pagar nada, tá? É, é. Você passou o acesso do Lounge aqui, do Priority Pass, Dragon Pass, você tem tudo isso incluso. Aqui, ó. A pamonha que eu falei pra vocês. Olha que delícia. Tá vendo? Salgadinha. Tá, ó. E a pamonha verdadeira de Boiânia. Que é a famosa pamonha de Boiânia. Tá, ó. O lanchinho. Tá, ó. Então, pra comer é muito melhor aqui que a sala do BRB. Olha que beleza. Tá vendo? Olha que maravilha. Tá? Então, ó. Não tem como você não gostar daqui. Que tem tudo na sala VIP. Tá bom? Então, tá aí pra vocês mais uma sala visitada de novo. Agora a sala VIP goiana W Lounge aqui de Goiás. É uma sala muito, ela ampla, né? E ficou muito legal. Que cabe mais gente. Então, você pode ir pra baseir esse horário do almoço, ó. E o pessoal tá indo pro outro lado. Então, a visão que dá é que você entra na sala VIP, naquela porta, já vai pra aquele lado. Esse é o corredor, ó. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ela passa por um lado e pro outro. Então, essa porta, ela abre e fecha. Tá vendo? Ela fechou, tá vendo? Que legal. Mas, olha a visão que você tem da sala VIP, como que ela ficou agora, ó. Só pra vocês terem ideia, ó como que ela ficou agora a sala VIP. Tá vendo? Ó que sala bonita. Além das cadeiras e mesas, você também pode ficar no balcão do bar. Ó, nesse espaço do bar, você também pode sentar, ó. E o legal, pessoal, é que você hoje pede só drinks no bar. Se você quer um lanche visto quente, eles fazem também pra você, tá? Você pode ver que aqui não tem a máquina, mas lá dentro tem. Então, eles fazem um lanche pra você, ó. Isso aqui é um misto quente, ó. Aqui eles fazem, ó. Olha lá, tá vendo? Você pode pedir pra eles aqui, que eles fazem pra você, tá? E o cafezinho expresso, caso dê problema na máquina, tem aquela outra máquina que eles fazem pra você. Mas hoje você mesmo tira o café aqui, tá? O lounge aqui. Quem tem o Dragon Pass e o Priority Pass, tem acesso livre na W Lounge. E todos os cartões têm. Vocês têm dúvida de qual cartão tem? Vai lá no aplicativo do Lounge Key, Mastercard Airport, Lounge Key, Priority Pass, Visa Airport Company, tem todas as informações de quantos acessos o cartão tem, tá? Dúvidas ainda? Nosso canal tem vídeos de todos os bancos explicando pra vocês como que acessa cada sala VIP, tá? Então, você pode usar os cartões que você quiser. E se for ilimitado, melhor ainda, que você não tem aquela obrigatoriedade de ficar contando quantos acessos eu tenho, né? E é o aqui da sala VIP também. Você fica vendo assim, monitorando tudo que a sala VIP fala, que é o grupo Global Premium Lounge, né? Tá vendo? Eles têm tudo sobre as salas VIP. Vai mostrando desse grupo, né? E a W Lounge, gente, vocês sabem o que vem? Tem no Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, tem duas salas. É só quatro. Ribeirão Preto tem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da sala VIP. Já, já eu falo mais pra vocês, vou deixar eles ligarem o som, porque eu pedi pra eles desligarem o som pra poder gravar pra vocês, aí eles desligaram e eu mostrei as salas pra vocês, tá? Pra vocês. Então, ó, só pra vocês terem uma ideia de como tá a sala VIP aqui, aí eu vou pra fora, que eu vou embarcar e eu vou finalizar com vocês lá, tá bom? Como eu falei pra vocês sobre a sala VIP aqui de Goiânia, o BRB, essa sala VIP aqui, é muito fraquinha, tá? Então, pra alimentação eu não recomendo, tá? Ó, o pessoal acaba indo lá com criança, porque aqui sempre tá cheia essa sala VIP, se eles preferem levar as crianças pra lá, que ali não tem cliente pra, e as crianças ficam mais à vontade, né? Tem clientes que não gostam que criança faz barulho e tal, mas ali tem espaço até pra criança, lá do BRB, tá? No saguão, ó, bem legal também o aeroporto, bem moderno, ó, tem o Wi-Fi à disposição dos clientes, tá? O aeroporto bonito também de Goiânia, tá? E é um aeroporto simples, tá? Mas bonitinho, pessoal. E lá no BRB, ó, ela é bem mais levinha, tem poucas pessoas. Já a W Lounge, ó, ela tem sempre mais gente, tá? Então, só pra vocês saberem, a sala de Goiânia tá à disposição das duas salas, a W Lounge e também a do BRB. O que eu saí dali? Tô tendo muita música, né? Então eu queria falar pra vocês o seguinte, a sala VIP de Goiânia tem essas duas salas, a W Lounge e a do BRB, e a sala tem à sua disposição esses serviços, né? Então caso você queira conhecer a sala VIP do BRB, você tem lá o W Lounge, tem o Dragon Pass, o Priority Pass, o Lounge Key, que vai aceitar de 1º de Agosto. A W Lounge aceita a Lounge Key, Priority Pass, o Dragon Pass. Então você tem várias opções de poder usar, tá? Então são várias opções, tá? Então em Goiânia você tá bem servido, tá certo? É só continuar acompanhando o nosso canal, pra vocês saberem mais informações sobre o mundo das salas VIPs, o maior canal de cartões e bancos do país, cartões de crédito, cartões de crédito. Então pra finalizar o vídeo aqui do BH, tá um cafezinho espesso, pra gente concluir, ó, vocês podem ir, que você tem aqui à disposição. Ó o café da manhã aqui, ó, só pra vocês verem, ó, aqui tem pãozinho, ó, frutas, ó, sucos, iogurte, mas ó, bem interessante, café da manhã, ó, omelete, salsicha, lanches, ó. É uma salinha compacta, mas bem gostosinha, tá? Ó, cafezinho, ó, duas marcas de café, tá, sucos, ó, não é uma salinha ruim não, tá, pessoal? Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais, e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Estou aqui no aeroporto PH, ela vem aqui a Amber, tá, ó, eu só olha a fila pra entrar, fica aqui, é, no port próximo do Dutch Free, tá, o Dutch Free tá aqui, aí você vai ver aqui, ó, Kids, a Hudson, tá, ó, e logo do lado ali tem a Amber, tá vendo ali, ó, tá lá, aparentemente, tá com fila de espera, vou lá perguntar. A sala limpa da Amber, tá, aqui o banheiro, aqui é o banheiro, deixa eu ver, aqui é, deixa eu ver, aqui é a Toalete Unisets, ó, mostrar o banheirinho pra vocês, como que é o banheiro que dá, dessa sala limpa, é a menorzinha, tá, essa é a sala, é pequenininha aqui na Uru, ó, bem pequenininha, tá, a fila, a fila, a gente não tá passando, o nosso ponto, é uma sala pequenininha, tá, ó, a sala, e aí, a sala VIP, essa aqui é aquela pequenininha, da Amber, eles fizeram uma salinha compacta, tá, mas, ó, bem interessante, café da manhã, omelete, salsicha, lanches, ó, é uma salinha compacta, mas bem gostosinha, tá, ó, cafezinho, ó, duas marcas de café, tá, sucos, ó, não é uma salinha ruim não, tá, pessoal, ó, cervejas, ó, que delícia, já de manhã tomar uma mistel, vai que é uma beleza, né, um guaraná, eu vou numa aguinha também, tá vendo, ó, tem uma aguinha gostosinha, que eu já tomei café no hotel, então pra mim, eu não quero, vou pegar um expressinho também, só pra não, não falar que eu não tomei, tá, e a sala da Amber, você pode usar todos aqueles cartões que vocês viram, que eu mostrei na entrada da sala VIP, tá, e é uma salinha compacta, pequenininha, mas, ó, bem chiquezinha, tá vendo, ó, bem pequenininha, mas ela é compacta, é, ó, toalete, a fila pra entrar, então quem descobriu a sala, acaba, é, vendo a sala VIP, tá vendo, então diferente da, da sala da outra Amber, é uma salinha pequena, e aqui, essa sala VIP, você pode entrar, com os cartões, é, America Express do Bradesco, Centurion, a Eterno, e Diners do Bradesco, acessos ilimitados, na sala VIP da Amber, não desconta os acessos que você tem, tá, a outra opção, é você usar os cartões, que tem o Lounge Gui, o Priority Pass, e o Dragon Pass, aqui nessa sala VIP, aqui, 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 é a única sala Amber, que é a Sala Dragon Pass, então aqui, você vai usar com todos os benefícios, Lounge Gui, Dragon Pass, e o Priority Pass, vai inaugurar a sala, é, Advantage, aqui também, então aí, teremos Advantage, e três Amber, tá, então, a princípio, temos três Amber, voo nacional duas, internacional uma, três, e Advantage, que vai inaugurar em julho, quatro, e provavelmente, a BRP Lounge, vai inaugurar também, cinco, tá, então, são as salas que você tem, voo da Amber, tá, então, essa aqui é a primeira sala, é uma sala compacta, pequena, tá, mas bem aconchugante, tá vendo, bem gostosinha, peguei uma aguinha, pra tomar, como eu tenho, comem café no hotel, então, aqui é só isso aqui, eu vou pegar, e vou pra outra sala VIP, mostrar a primeira sala, pra vocês, então, essa aqui é a primeira, é aqui em linha, vamos pra próxima, essa aqui tá perto, depois é um dois, tá bom, aqui pessoal, eles vão ter essa sala VIP aqui, a Advantage, tá vendo, ó, então, a Advantage, logo, logo, estará aberta aqui, em BH, né, então, eles teremos, aí teremos aqui, a sala Advantage, tá vendo, Advantage e a Amber, tá, ó, essa aqui é a Amber, que é aquela sala mais compacta, pequenina, pequenina, aquela sala VIP pequena, né, que eu acabei de mostrar pra vocês, e essa aqui é a sala Amber, que logo, logo, terá aqui também, tá, tá entre o portão 1 e 2, tá vendo, o portão 1 e 2, você vai encontrar, essa sala VIP aqui, tá do lado da, da, da Duty Free, tá vendo, do lado da Duty Free, essa aqui é a sala VIP Amber, tá, então, galera, só pra vocês saberem, mais uma vez, pra entrar aqui, esses são os acessos, tá, ó, esses são os acessos, então, pra entrar aqui na Amber, você tem Centurion, ó, ilimitado, Bradesco é eterno, Platino Card, América Express, Carol Diners, Nankin, o Bank Signature, é um cartão dos Estados Unidos, né, do Bradesco, o Business, ó, tá vendo, ó, e os cartões, Lounge Key Priory, traga um pé, e se quiser pagar também, ó, avulso, tem um onipass, duzentos, trezentos e cinquenta reais, tá vendo, show, maravilha, então, essa aqui é aquela segunda sala VIP da Amber, no aeroporto de BH, tá certo, vamos pra próxima então, show, a área da sala VIP é das quatro e meia da manhã, até as vinte e três horas, tá, todos os dias, agora a gente vai pro próximo portão, que é a próxima sala VIP, vocês querem ciência, o aeroporto é muito gostoso, pessoal, é um shopping, tá, em BH, esse aeroporto virou um shopping, né, é um shopping bonito, né, é um shopping muito legal, tá entre o portão oito, né, e nove, entre o sob o escadão rolante, tá na outra sala VIP, tá, e os banheiros novinhos, ó, que bonito que é, né, muito chique, viu, é um shopping mesmo, tá, o aeroporto acaba vindo um shopping, muito gostoso, passear, ó, que delícia, calmo, né, igual o mineiro, que é calmo, aí ó, uma farmácia, ó, que delícia, tá vendo, que maravilha, show de bola, né, ó, a primeira sala, tá entre esses portões, tá vendo aqui, ó, e ela tem aqui a plaquinha, sala VIP âmbar, ó, aí desce aqui a escada rolante, tá de frente com ela, ó, tá, a gente vai cair aqui a escada rolante, não tem segredo, pessoal, pessoal, o Inter aqui, ele é bem forte, viu, ele bate muito forte, tá vendo, ó, ó, sorriso, day trade, ó, com capital, ó, tá vendo, power by Inter, ó, o aeroporto, pessoal, na fila ali, ó, e aqui a sala VIP da âmbar, parece que eu conheço esse cara aqui, ó, parece que ele é membro do canal, não parece que é o Michael, vou chegar nele depois, acho que ele é um membro do canal, ó, 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 pessoal, aqui a sala VIP da âmbar, é, é a maior, tá, ela não tá tão cheia não, ó, que legal, e eu entrei, cuida genial, ó, aqui, lá na primeira eu passei, ó, pessoal, nas casinhas, irmão, voltei, ó, o café da manhã aqui, ó, só pra vocês verem, ó, aqui tem pãozinho, ó, frutas, ó, sucos, iogurte, é igual na outra, ó, pãozinho de queijo, salsicha, ó, pãozinho de queijo, aqui é foto, tá, isso aqui é decoração, não é pra comer não, tá, pessoal, acho que tem que comer isso aqui, isso aqui é decoração, tá, é isso aqui que é salavista, tá, só pra deixar vocês cientes, tá, aí tem, ó, coca-cola, duas garra, duas geladeirinhas, tá, ó, e aqui, pessoal, na, ó, o espaço, bem grande, e aqui cafezinho, que eu vou tirar, eu ia tirar, né, mas tô arrumando a máquina, ó, então, aí do lado de cá tem essa parte de cervejas, ó, cerveja, bebidas, copos, ó, tá, pra vocês, e o café é a única que tem aqui, quebrada, por enquanto, arrumando, lá na rua tem duas, tá, aí tem aguinha, maçãzinha, vou tirar um express, ó, mostrar o banheiro pra vocês, o bom de essa sala aqui, ela é grande, e ela tem, a visão ainda não é legal, não, como acontece com o de São Paulo, que você pega, a, você tem a visão, no, dos aeroportos, você vai ter só essa visão aqui assim, tá vendo, então, aqui você não tem essa, essa visão aqui, mas aqui, ó, vou mostrar pra vocês verem, aí tem essa parte do banheiro, só não vou entrar, tá, legal, banheiro, é ali a recepção, a fila, e essa sala sempre tá lotada, da mesma forma que a outra, aceita, ela aceita esses cartões que vocês viram aí, tá, pra Belo Horizonte, é uma sala grande, mas não comporta a quantidade de passageiros, por quê? A Internacional, ela é pequena, é um pouquinho maior que aquela primeira, que eu mostrei pra vocês, e essa daqui já é a maior que tem deles, só que ela tá sempre super cheia, e você vai chegando em determinado momento, faltam produtos, e esse tipo de queijo tá acabando ali, então, ela sempre desse jeito, porque ela sempre tá lotada, e agora, é, 15 pras, pras nove, e, já deve ter sido uma correria, porque eles abrem aqui 4 horas da manhã, né, então, é uma sala que realmente precisa no aeroporto de mais salas Zips, e aí vai inaugurar a Advantage aqui, eles vão ter 3 salas Zips, é Amber, e uma Advantage, tá, e tanto essa, como qualquer outra sala de Advantage, aqui em BH, aceita o Launch Key, o Priority Pass, o Dragon Pass, e também os cartões do Bradesco, o America Express de Platinum, o Diners, o Rankin, o Centurion, o A Eterno, e os cartões corporativos do Bradesco, todos são ilimitados aqui, tá, e o Launch Key, o Priority Dragon, depende do seu banco, tá, as duas salas que você pode visitar nacional aqui, nós fizemos, né, que é essa daqui, e a sala VIP 2, que é menorzinha, do outro lado ali, perto do portão 2, tá, então você tem qualquer benefício, pode usar aqui ou lá, a outra, eu achei melhor que essa, que a outra é mais organizadinha, ela é menor, mas ela é mais aconchegante, e tá vazia, e essa aqui tá mais cheia, então, quando vocês verem pro portão 2, a outra é mais tranquilinha, vocês vão ver que tem menos pessoas, ou se não tá lá, eles param de deixar entrar, tá bom, então tá aí pra vocês, a sala VIPs Amber, de BH, aqui pelo nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e faltou, tomou um cafezinho, né, tá consigo? deixa eu finalizar tomando um cafezinho, pra vocês verem, que aí eu finalizo a live, o vídeo com o cafezinho expresso, né, isso aqui não pode deixar de faltar, finalizar o vídeo aqui do BH, é um cafezinho expresso, aí a gente concluiu, ó, vocês podem, você tem aqui à disposição, essa quebrada, né, desde ontem que a gente veio aqui, essa mesma coisa tá funcionando, desde ontem, essa tá funcionando, o cafezinho caiu, agora chegou a hora de dar, dar bicadinho, e eu despedir de vocês, tá, ó, bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo que vieram nas ruas, aqui em BH, nas duas salas VIP concluídas, salas VIP âmbar, através do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, até o próximo vídeo, e com Deus! e com Deus! e com Deus!